3 minutos para Ava Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial O Pai se dirige aos jovens Servir ao Pai Celestial significa participar de sua preocupação amorosa com os homens Ele não exclui ninguém de seu amor Entretanto, o próprio homem pode se fechar para esse amor É exatamente isso que o Pai quer evitar E para isso, ele chama seus apóstolos para darem verdadeiro testemunho dele Hoje, seu olhar amoroso recai sobre os jovens Que são facilmente enganados por falsos ideais Quero proteger os jovens como um pai carinhoso Há tanta maldade no mundo Essas pobres almas inexperientes são seduzidas pelas atrações do vício O que pouco a pouco as leva à ruína total Ó, você que precisa especialmente de alguém que o proteja na vida Para que possa evitar o mal Venha a mim Eu sou seu Pai Que o ama mais do que qualquer outra criatura Jamais poderá amá-lo Refugie-se bem perto de mim Confie seus pensamentos e desejos a mim Eu o amarei com ternura Eu lhe agradecerei pelo presente E abençoarei seu futuro Tenha certeza de que não o esquecerei Quinze, vinte, vinte e cinco Ou trinta anos depois de tê-lo criado Venha Vejo que você precisa muito de um Pai terno E infinitamente bom Assim como eu Quão verdadeiras são essas palavras de nosso Pai Quantas tentações são expostas Àqueles que precisam de uma mão gentil Porém firme Para guiá-los na vida Quantos modelos ruins Imundos artificiais Irreais E malignos surgiram Quão pouca orientação os jovens recebem Em um mundo cada vez mais hostil à fé Eles precisam conhecer o Pai Celestial E nós, os fiéis Precisamos ser uma ponte para eles Mesmo que não haja garantia De que ao oferecer-lhes nossa ajuda Eles de fato retornarão à casa do Pai Somos chamados a sair em busca deles Junto com o Senhor E a orar sempre por eles Todo desejo do coração do Pai É sagrado para nós Amém 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 Obrigado.